O Apocalipse Breve Jesus voltará e aos seus levará E juntos entoaremos louvores ao rei Abra o seu coração e deixe Jesus Cristo entrar E Deus fazer de você um filho seu E o sol da verdade brilhará dentro de você E Deus, Pai, se alegrará E as trevas vão se dissipar E Jesus vai morar dentro de você Dentro do seu coração E Deus, Pai, se alegrará Abra o seu coração E deixe Jesus Cristo entrar E Deus fazer de você Um filho seu E o sol da verdade Brilhará dentro de você E Deus, Pai, se alegrará E as trevas vão se dissipar E Jesus vai morar dentro de você Dentro do seu coração E o sol da verdade brilhará Dentro de você E Deus, Pai, se alegrará E as trevas vão se dissipar E Jesus vai morar dentro de você Dentro do seu coração E o sol da verdade brilhará dentro de você Abra o seu coração Abra o seu coração Ah, 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 ah goa Obrigado.